A gente tem um relacionamento, vamos dizer assim, é um relacionamento que a gente vive. E eu não fiz nada disso sozinha, se eu não tivesse, se eu não tivesse as minhas amigas, eu não tinha conseguido nada do que eu consegui hoje, assim. É simplesmente libertar a minha mente de todos os meus problemas e focar simplesmente na minha missão, no meu objetivo ali. E foi isso, tipo, a gente ficou juntas, assim, até o final, sabe? E foi isso, tipo, a gente ficou juntas. E foi isso, tipo, a gente ficou juntas. Obrigado.